Bom, e agora ela está de volta, vem pra cá. A Devonu está aqui comigo, preparadinha pra contar uma piadinha. Que coisa boa. O que que é isso? Piadas. Ah, piadas. Olha, você tem muitas piadas. Então, mas agora eu não sei qual que eu conto, porque eu tava ali atrás contando e ninguém deu risada. É. Mas conta, conta. A gente tá aqui, eu acho que... O que que eu faço? A gente tá contando hoje uma história tão bonita de solidariedade. Vamos terminar em alto astral. Vamos terminar um programa assim contando uma piada linda. Eu vou fazer a minha parte e vocês vão fazer a de vocês. Vão ter que dar risada. Dá um abraço pro pessoal do Face. Dá um alôzinho, ó. Quero mandar um alô pro pessoal do Face. Gente, tem um monte de gente assistindo a gente aqui, ó. Um abração pra Alda Campos, a Nadir Barbieri, a Cristiane Dias, a Marli Aparecida, o Heleno da Silva, a Flávia Gonçalves. Beijão pra vocês. Continua aqui com a gente. Essa Dias aí é parente? É prima. Prima. Oh, meu Deus. Programa dos parentes. Vamos mudar esse nome. Bem parente, sei lá. Ah, sei lá. Bem família. Bem família. Bom, hoje é dia da família. Hoje pode. Hoje pode. Eu quero ir no Marquinho pra contar essa piada. Vai, conta, conta. Especialmente nessa cama. Gente, vocês lembram que outro dia eu passei vergonha aqui, você viu, né? Lembro. Pra contar uma piada, gente. Esqueci a piada. Conta hoje uma. Me esqueci. Me lembrei dela. Acabei de me lembrar. Vai, conta. Gente, o Joãozinho. Você conhece o Joãozinho? Conhece. Aparece sempre aqui. Aparece sempre aqui. Ele estava dando uma volta lá por Brasília, de bike e tal. Passou na frente da Câmara dos Deputados. Estacionou a bikezinha dele lá. Olha só. Aí veio o guarda e falou assim, ô menino, tira a bicicleta daqui, que daqui a pouco os deputados vão passar. Ele falou, não, mas não tem perigo não. Coloquei cadeado. Ah. É engraçado. É boa. Serginho. Meu Deus do céu, é boa. Hoje ela... Aliás, você tá muito engraçado. Eu queria fazer uma sugestão. Posso? Uma sugestão, é bem rapidinho. Ah, o Cadê vai ficar com a ponta de uma piada dele? Ah, é? É uma piada aqui. Verdade? Mas eu não sei se eu vou saber contar. Vai, então conta essa primeiro. Quem sabe essa é melhor, gente. É de velório, gente. De novo. Três dias com a ponta de velório. Vai, mais uma. Tá. A mulher tava lá no velório, o marido morreu e tal, não sei o quê. Bem na hora do enterro. Estão baixando o caixão lá no buraco da cova, assim. Que tristeza. Ela, ai, meu Deus, o meu marido me leva com você, me leva com você. E foi chegando perto do buraco, escorregou e caiu. Caiu lá dentro. Ela, meu Deus, me tira daqui, socorra, socorra, me tira. Bom, o Carimba, agora até que você colaborou com o programa. Ai, meu Deus do céu. Ai, essa foi boa. Essa foi boa demais. Mas eu queria dar uma sugestão pra você. Sugestão só. Ah, pode ser assim. Eu acho o seguinte, a gente poderia pedir pros nossos telespectadores, a senhora ou o senhor. Eu sei que sempre tem um cunhado que conta uma piadinha boa. É, no almoço de família, né? Sempre tem, no almoço de domingo. Eles mandassem essas piadas pra você, não seria bom também? Ai, eu acho, acho justo, né? Tá certo que você tem muitas, mas... É, olha aqui, tem um monte, ninguém ri, mas... Mas não é isso. É sempre bom aprender, não é? Sempre é bom aprender. Então você pode mandar. Combinado, Demora? Gente, por favor, me mandem piadas. Ah, e essas duas que eu mandei, que eu contei agora, é uma homenagem pro seu Rosalindo, que é um personagem que a gente vai mostrar daqui uns dias aqui. Ai, eu ia te dar. Ai, eu ver.